O que eu quero é vida louca Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração Se o caminho tem em frente uma aventura Eu vou, eu vou, eu vou No meu peito levo amor e bravura Pois só temos dois dias para amar O que eu quero é vida louca, louca, louca O que eu quero é vida louca, louca, louca E não sei por que sentido, nem sequer por que razão Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração Quem é louco também vive em harmonia Eu sou, eu sou, eu sou Assim vivo envolvido em magia No meu mundo em que a força é sonhar O que eu quero é vida louca, louca, louca O que eu quero é vida louca, louca, louca E não sei por que sentido, nem sequer por que razão Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração O que eu quero é vida louca, louca, louca O que eu quero é vida louca, louca, louca E não sei por que sentido, nem sequer por que razão Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração Se o caminho tem em frente uma aventura Eu vou, eu vou, eu vou No meu peito levo amor e bravura Pois só temos dois dias para amar O que eu quero é vida louca, louca, louca O que eu quero é vida louca, louca, louca E não sei por que sentido, nem sequer por que razão Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração O que eu quero é vida louca, louca, louca O que eu quero é vida louca, louca, louca E não sei por que sentido, nem sequer por que razão Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração O que eu quero é vida louca, louca, louca O que eu quero é vida louca, louca, louca E não sei por que sentido, nem sequer por que razão Sempre aí para a vida louca, ai eu vou de coração